Fala aí galera, William aqui mais uma vez e hoje a gente já está em fevereiro de 2022 estou aqui para fazer mais um tour pelo meu enorme e singelo e humilde quarto para mostrar para vocês os meus equipamentos, o que eu tenho aqui no quarto e para mostrar também para a galera que acha que tem um quarto muito pequeno para fazer um home cinema aí dentro do seu quarto é que é impossível e eu estou aqui para dizer que não é, eu consegui, então vocês também vão conseguir então eu vou mostrar para vocês como é pequenininho, aqui o espaço onde estou caminhando é muito pouco, desse lado aqui nem dá para andar, só se for de lado então realmente é um espaço muito pequeno, mas deu para colocar tudo o que eu preciso aqui vocês vão perguntar, é onde eu durmo? Sim, é onde eu durmo, aqui é meu lugar favorito na casa inteira e o meu guarda-roupa não fica aqui, ele fica fora, porque o que eu menos mexo aqui no quarto é guarda-roupa então, vamos começar aqui pelos aparelhos, a gente vai mostrando outras coisas inclusive vou mostrar um pouco da minha coleção de Blu-rays para vocês então, para começar, a TV, a televisão é uma Sony de 55 polegadas, 4K, com suporte a HDR também ela recebe muito bem também os áudios em Dolby e DTS e passa isso perfeitamente para o meu sistema de home theater ela perde um pouco na parte de sistema, mas eu já sabia disso quando eu comprei eu uso apenas o sistema dela para assistir Netflix, YouTube e o Amazon Prime então, para mim, ela está perfeita, ela funciona do jeito que eu queria, com uma imagem espetacular eu adoro a imagem das televisões da Sony é uma questão de gosto mesmo, as cores que a Sony produz não saem igual as outras, cara é diferenciado, tipo, para quem tem um olho muito chato para essas coisas vai saber do que eu estou falando eu estou falando bastante aqui do painel Triluminos, obviamente, que dá uma gama maior de cores aqui as cores não estão gritantes, porque eu não gosto eu não gosto daquele sistema de cores gritantes que a galera vê nas lojas, em demos, esses negócios assim não, eu gosto da imagem pura então, aqui está tudo no padrão, com melhorias de imagem, tudo desativado eu quero a imagem pura e assim, tipo, tanto para conteúdos da internet, Netflix, YouTube e Amazon quanto dos meus Blu-rays, quanto dos games e por aí vai ou filmes que eu assisto via pendrive a TV tem 3 HDMI, sendo 2 HDMI normal, 2.0 para até 4K, 60fps e 1 HDMI ARC, que é onde está ligado o meu aparelho de Blu-ray acho que da TV não tem muito o que falar tem vídeo dela aqui no canal, tem um unboxing, tem um review tem as minhas configurações de imagem tem as configurações de imagem dela no PS4, no PS3 a conexão dela com o Home Theater, tem tudo aí no canal se vocês tiverem curiosidade, tá? o Home Theater Home Theater, óbvio, é Sony também, né? aqui é um sonista falando então vamos começar aqui o aparelho aqui é o BDV E6100 o sistema de Home Theater que na descrição fala que tem 800 watts RMS, tá? ele tem Bluetooth, tem NFC, está aqui em cima o logo do NFC leitor de CD, DVD e Blu-ray também tem uma USB aqui na frente muito prática mas eu basicamente não uso tá aqui o controle dele, tá? é um Home Theater que ele era, não era tão caro na época mas agora tudo da Sony parece que tipo aumentou exponencialmente os valores porque tá ficando raro, né? então quem tiver esses aparelhos Sony mantenha é muito importante esse aqui eu paguei R$1250 eu comprei usado, obviamente mas ele tava muito bem cuidado eu não pude deixar a oportunidade passar, tá? as caixas deles estão aqui com exceção de subwoofer que tá guardado já vou mostrar pra vocês vou explicar melhor pra vocês tem a caixa central aqui eu já vou explicar pra vocês também que os auto-falantes no normal eles são pretos, tá? e o que fiz a pintura tem vídeo também de eu fazer uma pintura dos falantes pintei todas as caixas que tá aqui a frontal esquerda central e a frontal direita, tá? a mesma coisa pras caixas traseiras que eu coloquei aqui bem, não coloquei de lateral não coloquei de traseira porque eu sento bem aqui encostado aqui na cama então tá aqui a traseira esquerda e a traseira direita beleza? também com os falantes pintados pintei eu tanto o woofer quanto os tweeter ficou muito bonito e a passagem dos fios eu usei canalita, tá? tem canalita de todas as caixas pra ficar livre de fios fios é uma coisa que quando eu vejo foto setup ou eu vou na casa de alguém tipo não é proposital não tô xingando a pessoa mas incomoda muito é um negócio muito feio aquele monte de fio então não eu usei canaleta aqui pra passar todos os fios pra ficar bem organizada assim que eu gosto acho que muita gente gosta também tá? o subwoofer esse bichão aqui de 10 polegadas é o subwoofer passivo do Mutec o primeiro modelo do Mutec tá? da Sony também como ele tem 6 ohms ia casar perfeitamente com esse home chatter então eu tirei o sub dele normal e coloquei o sub do Mutec tem vídeo também desse sub tá? eu peguei ele usado fiz limpeza pintei o falante que tava muito amarelado e casou muito bem com as caixas do BDV E6100 e o grave o grave ficou excelente cara um espetáculo pra assistir filme vocês não tem ideia pra música também ficou obviamente pra música games mas o impacto e a pressão sonora pros filmes foi espetacular eu recentemente reassisti o Mad Max aqui em 5.1 em DTS HD Master Audio e ó o sub e o Home Tita trabalharam perfeitamente foi uma explosão literalmente aqui de console eu tenho o Playstation 4 né fiz vídeo também dele peguei ele no finalzinho do ano passado tá aqui o controle original também dele tava bem cuidado é o primeiro modelo né com aquelas linhas retas que é o que eu acho mais bonito também e foi meio que uma decisão tipo assim de última hora eu queria o Playstation 4 só por causa do God of War e aí um amigo meu lá do Rio Matheus aliás abraço Matheus tava vendendo ele e ele fez um descontinho pra mim e ainda mandou mais jogos vou mostrar aqui pra vocês eu comprei por causa do God of War mas ele mandou esses outros jogos pra mim tá e aí valeu muito a pena se vocês quiserem saber eu paguei mil mil e quatrocentos nele com os jogos e o controle tá aqui nessa parte daqui eu tenho também o Playstation 3 tá guardadinho primeiro modelinho né na verdade o Slim não o Super Slim o Slim que é o mais bonito também não me não me desfiz dele porque ele é muito bom pra mídia cara eu tenho muita música pra reproduzir nele é muito muito melhor prefiro mil vezes escutar as minhas músicas baixadas tudo meus mp3 do que usar uma plataforma de streaming tá tá ali o controlinho também o headset oficial também na Playstation ali ficam os paninhos que eu uso pra fazer a limpeza meu poliflor e esse negocinho aqui ó pra colocar os filmes ou games quando eu vou fazer as fotos pra minha conta do Instagram tá o William Home Cinema beleza então assim de equipamento é isso não tem mais nada vocês viram que eu consegui administrar muito bem o espaço tá e a posição das caixas estão na melhor posição ideal em relação ao som tá então isso eu não vou mudar nada é em questão de upgrade se eu for fazer algum upgrade vai ser nas caixas né as satélites do do Home Theater eu quero muito achar as caixas de um Sony também da linha BDV mas é aquela mais avançada que tinha até era até compatível com Hi-Res Audio que os falantes são de tem uma tecnologia de fluido magnético e os tweeters são domo de seda eu quero muito pegar essas caixas quero achar com um preço legal bem cuidadas e aí sim eu penso em trocar mas por enquanto estou 100% satisfeito com esse meu setup tá deixe já nos comentários o que vocês acham do meu setup o que eu deveria mudar beleza estou aberto as sugestões ah um detalhe bem legal que também a placa Adobe Digital foi um presente do meu amigo Thiago da Dias Audio se vocês não conhecem a Dias Audio pesquisa aí no YouTube tem um canal dele tem uns vídeos muito legais sobre Home Theater também beleza bom aqui é o meu armário onde eu guardo a minha coleção de filmes lógico para abrir para vocês eu vou ter que afastar a cama tá então vamos lá afastando a cama e vou abrir para vocês aqui e mostrar um pouco tá o armário ele é fundo então aqui tem essa fileira aqui de Blu-rays e tem outra fileira aqui atrás tá ó é bastante coisa tem uns aqui que eu amo de paixão ó Liga da Justiça do Zack Snyder nossa uma das melhores coisas do ano passado sem dúvida tem muitos clássicos aqui outros filmes que eu gosto que o pessoal odeia Batman vs Superman eu adoro Coringa aqui é No Limite da Manhã Jogador Número 1 nossa todos os filmes que eu amo Avatar aí do James Cameron pra você que colecionador curte um som e um espetáculo de efeitos especiais não pode deixar de ter na coleção né X-Men aqui esses daqui estão aqui separados porque chegou a pouco tempo comprei na videopérola e ainda vou ver como é que eu vou acoplar eles nesse espaço aqui tem ó linha Marvel tá vendo ainda faltam muitos filmes da Marvel mas tem bastante aqui tem alguns repetidos ó dois Capitão América Guerra Civil porque um é 2D e outro é 3D Homem de Ferro 3 também tem 2 Guardiões da Galáxia tem 2 também vou ver se eu consigo o Guerra Infinita em 3D também né o Ultimato tá aqui bonitão aqueles filmes legais que a gente adora Distrito 9 Elysium Chapman que é do mesmo diretor Espetacular Homem-Aranha também tem 2 Espetacular Homem-Aranha 3 Espetacular Homem-Aranha é o sonho Espetacular Homem-Aranha é o primeiro tá porque tem um 3D e um 2D duplo e o Espetacular Homem-Aranha 2 também preciso achar a versão 3D Star Wars tem alguns aqui ó tem mais filmes aqui tem umas duas caixinhas novinhas pra trocar se tiver algum precisando animação aqui tem animação Disney animação Sony que é um dos meus preferidos aqui ó Final Fantasy 7 Advent Children Hotel Transylvania tá pra chegar o 3 pedi essa semana Homem-Aranha no Aranha Versa não podia faltar né tem clássicas aqui também ó Os Simpsons quem não gosta do filme dos Simpsons muito bom lá atrás também tem bastante animação tá galera aqui não dá pra mostrar tudo pra vocês não vão ficar aqui bastante tempo mas tem ali da Illumination também ó Paranorman Lorax Pets meu malvado favorito aqui a gente tem Suspense Terror ó uns classicão aqui ó A Orphan Hit A Coisa e por aí vai tem musicais também né tem o This Is It do Michael Jackson esse aqui ainda tá lacradinho nem abri ainda eu tinha ele original em DVD aí precisei comprar aí em Blu-ray tem alguns shows aqui do Josh Groban Michael Bublé que eu também gosto pra caramba aqui embaixo tem alguns boxes é o Downtown Abbey que eu não assisti ainda comprei porque tava uma promoção muito boa na Videopérola R$9,90 cada box com cada temporada tem aqui o Game of Thrones completo né coleção Harry Potter coleção Matrix e aqui também tem um CD's tá eu escuto CDs ainda no meu mini system da Sony é isso aqui da Liga da Justiça é um cofrinho tá não consigo juntar muito mas tá aí foi um presente da minha prima se vocês tiverem alguma dúvida onde eu compro meus Blu-rays galera eu não compro eles tipo a R$60 nem a pau eu não tenho dinheiro pra isso mas eu adoro a qualidade de som e imagem dos Blu-rays e é por isso que eu tenho essa coleção é uma questão de amor mesmo tem galera que já tá acostumada com stream e vai de stream mesmo não tem nada de errado com isso isso é questão de gosto então quem tá procurando Blu-ray Blu-ray pra comprar com um preço muito bom é eu sempre tô pesquisando tá então eu compro às vezes eu compro na Amazon Video Pérola foi um achado eles vendem muito Blu-ray bom a um preço muito legal Americanas já comprei bastante na Americanas também é Ponto Frio que acho que é da mesma empresa né então eles vendem também é já comprei também na Submarino então depende se achar o preço mais acessível você compra por hora eu tô comprando a maioria 80% tudo na na Video Pérola quando sobra um dinheirinho assim no final do mês tá então é isso aí de resto aqui só vai ter o criado mudo que tem tranqueira tá aqui não é nada organizado aqui onde eu coloco ó máscara aí tem lanterna aqui tem carteira né o soro que eu não vivo sem aqui aqui na do meio tem esse pacotão aqui ó isso aqui é tudo cabo HDMI cabo HDMI cabo de áudio ó tem fita dupla face tem pôster ali do Liga da Justiça é aqui é um você sabe né aqui ó tem perfume ó LED óculos 3D chapéu do papai Noel aqui é uma zona mesmo tá é o único lugar que é zona é nesse criado mudo tem de tudo aqui dentro ó tem óculos 3D até polarizado da LG ó LG cinema 3D tá eu ganhei esses dois óculos da LG como eu tenho ainda lá na Paraíba uma TV 3D da Sony e o 3D é aquele passivo então foi muito bom ter guardado esses óculos da LG que eu vou usar em conjunto né é a mesma tecnologia da LG então é isso galera esse é o meu espaço né bem pequeno mas é uma delícia cara ouvir música assistir filme jogar ver minhas séries favoritas é muito bom cara você ter o seu cantinho aí seu lugar de paz é é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo eu vou deixar um abraço aí pra todos vocês e rumo aí aos 20k de inscritos a gente tá quase chegando lá então deixa aquele like pra ajudar o o canal deixa o seu comentário você já tem a sua sala de home theater você tá pensando em montar você já tá no processo fala pra mim dá umas dicas aí pra mim também o que vocês estão achando do meu setup o que vocês sugerem pra mim fazer alguma mudança e é isso aí qualquer alteração futura eu vou fazer vídeo aqui pro youtube pra deixar vocês sempre a par do que tá acontecendo beleza galera então é isso até o próximo vídeo tamo junto do Obrigado.